Muito bem, estamos de volta e agora o assunto é bebê. Você sabia que existe a adolescência do bebê? É, pois é, nós vamos conversar sobre esse assunto aqui agora. E para falar sobre ele, Larissa Fonseca, ela é escritora, ela é psicopedagoga, na verdade, em primeiro lugar. Vou mostrar aqui o livro que ela já escreveu. E está em contato direto com muitas mães, com muitas famílias, com problemas de educação, com problemas, com dúvidas em geral com relação à criação de filhos. Mas hoje ela vai falar de um tema muito específico, que inclusive está aqui no seu livro, né, Larissa? Adolescência do bebê. Honestamente, eu não conhecia esse termo, mas acho que ele é muito pertinente. Depois de dar uma estudadinha, de entender, eu vi que ele realmente, quando a gente entende as coisas, a gente consegue lidar melhor com as situações. É conhecido como os terríveis dois anos, na verdade, terrible twos na literatura. É uma fase que a criança, ela começa a se perceber mais como um indivíduo, que ela tem vontade, até então a mãe escolhia tudo para ela. Então, acaba acontecendo uma rebeldia dos pequenos nessa fase. As mães notam mudanças muito... É a partir dos dois anos, Larissa? Às vezes, um ano e meio, a criança já começa, mas a mãe passa a perceber uma certa rebeldia no comportamento do filhinho. Vamos destrinchar mais essa rebeldia. Que tipo de coisas vão acontecer, então, durante essa fase terrível? É muito comum, são muito comuns as birras, aqueles ataques de se jogar no chão, algumas crianças batem a cabeça na parede. E o negar, tudo é não. Quer não sei o que? Não. Vamos não sei o que? Não. Entra aqui no carro com a mamãe? Não. Então, essa rebeldia de que... Ah, o que você quer comer? Eu quero uma batata. Quando você chega com a batata, não quero isso. Essa negação da criança. E esse choro, essa birra. E todos os bebês vão passar por essa fase, Larissa? Não necessariamente. É muito comum, quase todos passam, mas a intensidade muda de acordo com algumas situações e nem toda criança é tão marcante. Tem a ver com o temperamento da criança que está sendo desenvolvido ali, com uma herança genética, talvez de um temperamento mais forte? Tem mais a ver com os limites, com a rotina familiar mesmo, com os limites que a família impõe. Certo. Existe uma causa única, específica ou não? Realmente faz parte do desenvolvimento? Faz parte do desenvolvimento mesmo. A causa é o desenvolvimento emocional da criança, a auto-percepção e a fase que ela está mesmo. E é importante ela passar por essa fase, Larissa? É importante, é uma descoberta. A criança está ali num conflito de que ela se percebe como eu, com vontades, mas ao mesmo tempo não tem a maturidade para fazer as escolhas e para tomar decisões. Mas é importante, é um marco. Esses dois anos é um marco, é uma fase bem marcante. Tanto pela retirada da fralda, normalmente ida para a escola, chupeta e tudo mais, quanto pelas mudanças emocionais. Agora, essas transições todas que costumam angustiar muitas vezes os cuidadores, os pais, esse tipo de transição, como sair das fraldas, como entrar numa escolinha, como mudar de ambiente ou de casa, né? Isso pode gerar essa situação da adolescência dos bebês? Não, não é a causa disso, né? Mas acaba trazendo um pouco mais de conflitos. Certo. Porque a criança vai conviver na escola, conviver com outros adultos e outras crianças, se deparar com novos limites e se deparar com as mudanças, que mudanças sempre no começo trazem alguma certa insegurança, trazem alguns testes, né? Mas isso não é ruim nem um sofrimento para a criança. É importante dizer, essa fase, ela está só se conhecendo. Tá. Agora eu vou falar com os pais que, de repente, estão passando por essa fase e estão desesperados, descabelados, morrendo de vergonha, porque às vezes isso acontece nos momentos mais assim, dos que a gente menos quer, né? Está no supermercado, ou está na frente de todo mundo, ou está num almoço em família e a criança dá aquele show. E às vezes isso está se tornando mais recorrente. Qual deve ser a postura dos pais? Como que a gente lida com essa situação, Larissa? Em locais públicos, os pais costumam ficar constrangidos. Primeiramente, todo mundo que tem criança já passou por isso. E se não passou, vai passar. Criança tem birra desde que nasce e é difícil não ter. Então, se o pai não está confortável, tira a criança daquele ambiente sem falar, sem dar atenção. O principal é a criança não receber atenção e que seja atenção negativa, que isso é bronca, castigo e tudo mais. Não ter atenção nesses momentos de crise. Fúria. De fúria, é. O ideal é deixar, tentar conversar só depois que a criança que passar aquele momento de estresse, porque daí você gera mais estresse na criança e você tira e tem uma consequência. Mas a minha dica é antes de você sair, antes de ir para um restaurante, antes de ir para um supermercado, você contextualiza a criança. Então, se vai para um restaurante, evita dar comida para a criança em casa, porque senão ele chega no restaurante e não tem o que fazer. Mas você conversa, o que vocês vão fazer, qual a sua expectativa em relação à criança, como é que deve, o que vai acontecer, quanto tempo vocês vão ficar, o que você quer que ela faça e as consequências caso ela não cumpra esses combinados com você. E chegando lá, cumpra o que você combinou. Ah, isso é importante. Faça, vai voltar para casa, vai sentar numa mesa mais longe porque está atrapalhando. O que combinar tem que fazer. E não precisa se sentir tão constrangido, porque todo mundo passou por isso ou vai passar. As primeiras vezes costumam ser mais graves, digamos assim. A criança demora mais para parar de chorar, o escândalo. Mas se você mantém, se você é consistente no que você faz, daqui a pouco ela já percebeu. Nem sempre os pais conseguem ter sangue frio para lidar do jeito que a Larissa está falando aqui. Porque, às vezes, você está numa situação constrangedora. Realmente, aí você tem que ignorar aquele sentimento. Ou, às vezes, não tem muita saída, não tem um banheiro para levar, para conversar. Não tem tempo de esperar aquela criança acalmar, porque ela vai, às vezes, interromper uma programação. Está todo mundo em silêncio, vai atrapalhar. O que a gente precisa fazer para exercitar a paciência? Tem algum truque, alguma dica para treinar os pais nesse sentido? Tem duas coisas. Primeiro, respira fundo. E se você achar que vai perder o controle, porque somos adultos, às vezes, perder, sai de cena. Deixa a criança ali e respira. Porque você pode acabar fazendo alguma coisa que se arrepende depois e tudo mais. Ótimo. E se não dá para você ignorar a criança e deixar, muda o foco. Tenta conversar com alguém do seu lado, chamando atenção para alguma coisa que a criança vai querer olhar. Nossa, você viu aquilo ali, que interessante. Chama atenção para outra coisa que a criança vai desligar. Vai desligar do foco dela ali, que ela está brava e vai querer prestar atenção no que você está fazendo. Ou até mesmo para a criança. Não toca no assunto, a razão do choro, mas você viu isso aqui, você quer tal coisa, você olhou lá bem tranquilo e natural. Mas se sentir que está perdendo ali a compostura, sai, respira um pouquinho, porque senão você vai se descabelar, gritar e fazer coisa que... E tem que lembrar que essa é uma fase que se for trabalhada, ela é uma fase que vai passar. Ela é. Ela é uma fase que vai passar. Mas existem também, Larissa, os casos, as exceções, existem as adolescências tardias. Dá para dizer assim com o bebê também? Porque parece que tem crianças que já são maiorzinhas e que continuam dando trabalho a esse respeito. Será que é um problema que pode ocorrer naturalmente? Ou é uma coisa que de repente não foi bem trabalhada nessa fase que deveria acontecer até os dois anos? E aí está gerando consequências depois? Pois, é. Se não, pode ser que a criança posteriormente tenha alguma situação de estresse, algum outro acontecimento que tenha causado isso. Agora, se não, é porque faltou o limite, faltou o aprendizado ali para saber lidar com as consequências e com as próprias escolhas. Eu sempre falo para os pais assim, nessa fase, evita perguntar para a criança, dá a opção para ela, porque ela vai se sentir, eu estou escolhendo. Mas não você quer comer. Você quer maçã ou banana? Então ela continua tendo o poder da escolha, mas é você que está no controle. Você está limitando, você está conduzindo a escolha. E aí você está deixando a criança mais segura também. Quando você fala, você quer comer, talvez ela não saiba, é muito amplo. Você quer tomar banho? Ou vamos tomar banho? Não pergunta, sabe? Vamos tomar banho. E mesmo no momento de birra, eu falo, você vai, tem que ir. Eu não estou te dando a opção de ir ou não tomar banho, mas eu estou te dando a opção de ir normal ou eu vou te levar. Ou você precisa de ajuda. Eu costumo falar com os meus, você precisa de ajuda? Você vai sozinha ou você precisa de ajuda? Já sabe que ajuda é... É, e junto, né? Larissa, fala o seguinte, na prática, isso gera resultado quando os pais estão empenhados e quando eles se inteiram da situação e buscam. Porque tem muita gente que tem a ilusão de que as coisas acontecem naturalmente. Ah, é fase, vai passar. Ou, ah, é assim mesmo, é da personalidade, ele herdou o avô, o tio, que era assim, era nervoso e acha que vai passar sozinho. O que você tem visto na prática? Não, não passa sozinho e nem, mesmo que você faça desde o primeiro dia que o seu filho nasceu, você age tudo certinho, isso também não é garantia de que a criança nunca vai fazer uma bíblia. Mas a intensidade, a frequência, isso tudo tem muita diferença se é algo que você trabalha desde a criança bem novinha. E se não trabalhou, o que acontece é, quanto mais velha, mais tempo demora para você criar uma nova rotina. Então, a criança mais velha resiste mais tempo, com a criança mais nova ele vai te dar um trabalho dois, três, quatro dias. A criança mais velha, isso já demora mais, porque até ele testar, ver que você mudou, reaprender a fazer as coisas, porque aprendeu a vida inteira a fazer de um jeito. Então, tem que reaprender, demora um pouquinho mais, mas não passa sozinho e nem significa que nunca vai acontecer um conflito, ou uma birra, ou uma situação mais constrangedora. Isso acontece. A convivência com outras crianças, tem gente que fala o seguinte, olha, meu filho estava dando um trabalho em casa, depois que foi para a escolinha, começou a comer melhor, está lidando melhor com um monte de situações. É claro que depende muito da escola, da escolha da escola, inclusive tem um capítulo aqui que fala sobre isso. Mas a convivência realmente com outras crianças da mesma idade, ajuda, Larissa, na percepção do indivíduo, do pequeno indivíduo e da necessidade de relacionar-se? Ajuda bastante, são outras referências que a criança convive, na escola são outras regras também. Então, além de ela pegar o exemplo do amiguinho, na escola se ela faz alguma coisa, a professora tem ali outros meios de lidar, que são diferentes dos meios que a gente usa em casa. Ela tem o próprio entretenimento, que na escola tem uma rotina, mas ali é um espaço muito bacana a escola, porque muitos conflitos acontecem. Imagina várias crianças passando por essa adolescência dos bebês juntas, né? Coitada das cuidadoras do berçário, né? Eles vão aprendendo a lidar com as próprias emoções, a consequência das escolhas e das atitudes deles, né? Eu falo, se você tem a consequência pela sua atitude, você vai aprendendo a fazer boas escolhas, porque você sabe as consequências que você vai ter indo por um caminho ou por outro. Então, a escola ajuda bastante, sim, na compreensão e no saber lidar com os próprios sentimentos e com as consequências das escolhas. Agora, a gente tem ouvido falar muito aí sobre limites. Nessa fase, já é importante a gente estabelecer limites também? É, é importante desde bebê. Por incrível que pareça, o bebezinho também não é consciente, é claro, mas tem uma rotina que se segue com o bebê que já vai passando essa questão dos limites, de comportamentos, de como conseguir aquilo que se quer. Nessa idade é muito importante, porque a criança está se descobrindo, mas ela ainda está muito perdida. Então, quando você dá o limite, você mostra que ele está sendo cuidado. Por mais que não pareça, que às vezes o pequenininho fique rebelde e tudo mais, ele se sente cuidado. Ele sente que tem alguém ali que vai guiá-lo naquilo que ele ainda não sabe que ele precisa. Por mais que ele pense que consiga todas as coisas, ele precisa desse limite, desse mundo. Precisa, porque ele sente. Sem limite, a criança fica perdida. Pode não parecer, mas eles se sentem muito soltos e inseguros, porque eles falam, eu não sei, eu ainda não tenho a maturidade para tudo isso. Mas ele está ali com um poder que ele não sabe lidar. Então, é importante, muito importante o limite para a criança se sentir segura e amada. Tá certo. Larissa Fonseca esteve conosco, olha só, mostrar mais uma vez o livro dela, Dúvidas de Mãe, um livro muito interessante. E quero agradecer, que Deus te abençoe ricamente, que você continue ajudando, transformando os lares de muitas pessoas como você tem feito, viu Larissa? Muito obrigada, é um prazer. Nós vamos para um rápido intervalo agora, na volta tem receita por aqui, você vai aprender a fazer cuscuz agridoce, uma receita deliciosa. Não perde não, é rapidinho o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta para a gente aprender. Não perde não, é rapidinho o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta para a gente aprender.